Mãe d'água, seu canto é bonito quando tem o ar Motubaxé, tudo bem com vocês? Eu sou Júlia de Manjá e hoje eu trago um banho pra vocês pra abrir os caminhos do amor, pra trazer harmonia no casamento, no namoro é um banho que ele vai, como que eu posso dizer, harmonizar a união de vocês ele vai trazer uma força harmoniosa pra quem já tem um relacionamento e quem está à procura, ele vai estar abrindo os caminhos do amor pra que você encontre um amor na vida, pra que você seja feliz no amor, tá pessoal? Bom, iniciando esse banho, vocês vão fazer uma mentalização antes de começar a preparar esse banho, vocês vão mentalizar assim uma cachoeira um rio, tá? Bem de águas cristalinas sinta essa água levando embora tudo que impede vocês de prosseguir feliz na vida amorosa, tá? Tudo que impede vocês de prosseguir com calma e alegria a vida amorosa de vocês mentalize que isso tá te limpando tá levando embora, essa água vai carregando tudo embora, pra longe, tá? se libertem de pensamentos negativos, de timidez se libertem de medos, tá? traumas que vocês tiveram em relacionamentos passados tente se libertar de tudo isso, pessoal aí sim, após essa mentalização vocês vão aquecer 3 litros de água, tá? quando ela começar a levantar fervura, vocês desligam o fogo vocês vão colocar nessa água 7 pedaços de maçã aí vocês vão tirar 4 sementinhas da maçã vão colocar nessa água também vão colocar 4 pedacinhos de canela em pau vão pegar 3 rosas vermelhas vão tirar as pétalas e vão colocar as pétalas dessas 3 rosas tá? no banho e vão colocar ou jasmin mesmo, né? às vezes vocês acham fresco às vezes vocês vão achar seco ou então se não encontrar a plantinha jasmin a florzinha, né? vocês coloquem essência de jasmin, tá bom? essas essências vocês também acham em casas e artigos religiosos pra comprar, tá pessoal? deixe ali pelo menos uns 20 minutos em fusão ou até atingir uma temperatura assim suportável pro corpo, tá bom? de vocês é... vocês vão pegar vão tomar um banho de higiene, tá? quando eu terminar de tomar um banho de higiene vocês vão jogar esse banho do pescoço pra baixo tá? mentalizando os caminhos do amor aberto mentalizando a harmonia no seu relacionamento, tá? no casamento, no namoro pessoal, é um ótimo banho surte ótimos efeitos façam com fé o restante que vai sobrar as rosas o jasmin tudo que sobrar na na tigela do banho vocês pegam e depositam os pés de uma árvore, tá pessoal? bom, espero que vocês tenham gostado se gostaram do vídeo dê um like aí embaixo se ainda não se inscreverem em meu canal eu peço que se inscrevam se precisarem de consultas e trabalhos espirituais liguem nesses telefones o celular que está aparecendo no vídeo também é meu whats, tá bom? vocês podem me mandar mensagens por lá se tiverem dúvidas sobre esse banho ou dúvida por qualquer outra simpatia que vocês viram no canal pode me escrever no e-mail eu terei um grande prazer em atender vocês até mais pessoal que Oxelá venha sempre trazendo luz na vida de vocês que Exu sempre traga caminhos abertos um grande beijo até a próxima tchau, tchau tchau